Olha, uma grave ocorrência agora pela manhã em Votuporanga, um homem teria agredido a mulher e depois tirado a própria vida. Vamos chamar a Joyce Cremonese que explica pra gente como tudo aconteceu. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. No primeiro impacto é isso mesmo. Nós falamos ao vivo aqui de Votuporanga. E o que aconteceu, Sandro? O casal que morava, né? Mora nesta casa. Eles tiveram uma discussão por volta das 6 horas da manhã. E a mulher, então, que teria já sofrido algumas agressões, ela saiu correndo e deu a volta no quarteirão pedindo ajuda aos vizinhos. E conseguiu entrar em contato com a polícia militar. Só que o marido dela, então, pegou o veículo e foi atrás dela com uma arma. E teria tentado por diversas vezes fazer com que ela entrasse no veículo. Conseguiu, então, retirar, né? A mulher aí de posse desse homem, né? Que estava, inclusive, com uma arma ameaçando, ela agredindo. E, então, ele conseguiu, né? Fugir novamente com o veículo. Deu a volta novamente no quarteirão e voltou até a residência. Os policiais também vieram até a casa pra tentar falar, né? Com este homem. Só que, por diversas vezes, eles chamaram por ele. Ele não atendeu. E, então, a mulher acabou retornando, né? Porque pra entrar na casa parece que tem um sistema de senhas. Então, aí, eles conseguiram com ela entrar na residência. E encontraram o homem, então, já sem vida em um cômodo da casa. Se trata de César Augusto Leffer de Lima, de 34 anos. Ele é empresário aqui de Votuporanga. É uma pessoa até, de certa forma, conhecida aqui na cidade. E o que a gente ressalta, Sandro, e que foi até o que a polícia falou pra gente, é a importância das mulheres terem essa consciência do mais rápido possível. Pedir socorro, chamar a polícia. Porque, segundo o policial, a qualquer momento, ele poderia ter tirado a vida dela, já que ele estava armado. E, se ele conseguisse trazê-la novamente aqui pra casa, com certeza, ele teria atirado contra a mulher, teria tirado a vida dela e também tirado a própria vida. Seria uma tragédia ainda maior. Um outro detalhe dessa história é que, no último dia 24, ele foi detido por ter efetuado um disparo de arma de fogo. E ele tem posse de arma, a mulher também. Então, eles tinham duas armas na residência. Uma das armas foi apreendida nesse dia 24. E ele, então, estava usando a arma que é da mulher. Porque, como eles têm comércio, então, geralmente, eles tinham a posse de arma pra poder até se defender, caso houvesse aí algum assalto. Então, eles já estavam, inclusive, num processo de separação, mas estavam ainda morando na mesma casa. E, possivelmente, essa situação aí da separação teria ocasionado tudo isso. Parece que ela disse também aos policiais que ele estava fazendo uso de medicamento contra a depressão. Isso também poderia ter agravado aí toda essa situação, viu, Sandro? Próximo do Dia das Mulheres, né? Fica aí esse recado pras mulheres que estão ouvindo a gente, da importância da gente pedir socorro, chamar a polícia numa situação dessa de violência doméstica. É, triste caso, né? Pra toda a sociedade aí de Votuporanga. Aliás, nos últimos dias, né, Votuporanga tem sido destaque aqui no nosso noticiário. E, infelizmente, aí chegamos no meio da semana com uma notícia triste pra família, né? Terminar um relacionamento dessa forma. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações.